Estranhos, existem. Essa é a história de hoje. Mete e compartilhe. Vamos lá para a história. Bom, vamos lá. Meu nome é João. Sou um jovem de 16 anos de idade. Estava tranquilo aqui, em casa, em uma sexta-feira 13, curtindo sozinho, em casa, depois de um cansativo dia de aula, meus pais tinham saído. Então fiquei no meu computador. Como sempre faço, estava cansado de jogar. Então fui assistir uns vídeos do zangado, coloquei na saga Metal Grey, preparei o lanche e fui assistir em certas sexta-feiras. Mas costumo assistir alguns vídeos de terror no YouTube. Mas essa não foi uma deles. Abri uma sessão, digamos assim. Continuando. Estava vendo o vídeo tranquilamente. Estava bebendo um suco. E quando terminei de beber, coloquei como em minha mente, para depois levá-lo para a cozinha, se passaram dois ou três minutos. E de repente, meu copo tinha mexido bruscamente para cima de mim. Levantei assustado, sem entender nada, e fiquei meio confuso. Na minha mente, crescia uma indecisão sobre o que ou não crer naquilo. Fiz diversos testes, inclinei a mesa do computador um pouco para baixo. O corpo não desceu. Fiquei impressionado. Porque foi a primeira vez que uma situação dessas acontece. Já havia vezes que escutei barulhos e ruídos estranhos em minha casa, mas nunca soube de onde vieram. Contei a minha mãe e disse a ela que parecia que eu não estava sozinha em casa naquela noite. Ela me disse para não me preocupar, que essa suposta entidade não faria mal a mim. No dia seguinte, ela saiu novamente junto com meu pai. Não fiquei com medo nem preocupado, porque já estou acostumado com esse tipo de coisas. Não era novidade para mim. Digamos que fiquei anestesiado e preparado para outra dessas novamente. Fiquei em meu PC. Estava jogando. Quando as luzes começaram a dar leves falhadas. Como se estivesse mexendo nela. Achei que fosse um problema comum. Nada que fosse de relevância. Depois das luzes, barulhos o tempo todo. E essa minha história não é mentira. Nem tenho motivo para mentir. Ainda acontece isso recentemente. E não sei realmente o que está em minha casa. Espero que tenham gostado. É, nenhum garoto sabe que realmente está assombrando a sua casa. Nem ele tem ideia. Qual é essa entidade? E sua mãe falou que essa entidade não faria nenhum mal a ele. Como a mãe dele poderia saber que essa entidade não faria mal. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Curta, rometa e compartilhe. E até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, gente. Também. É muito importante. Até o próximo vídeo. E fui. E se inscreva no canal, gente.